Ó, japonês, eu estou sendo prejudicado, é por isso que meu rank é baixo, japonês. Eu vivo caindo, as pessoas acham que é rei de quit. Bom, eu continuo invicto aqui na minha melhor de 10. Japonês, conta pra gente como foi o final da partida, a hora que eu caí, o que aconteceu? Você caiu faltando um minuto, mais ou menos, aí ficou só eu e o cara, e o cara continuou defendendo pra caralho, e eu fiz o gol com 0 de segundos sobrando no cronômetro, foi muito mágico. Mas a bola tava no ar, a bola tava no ar, a gente tinha exterado o cronômetro, mas enquanto a bola não bate no chão... Ah, o cara te fudeu. O jogo não acaba. Sim, 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 não, é porque eu pensei que de repente você podia ter vindo arrastando a bola, e aí calhou de ser exatamente no último segundo. Quase, cuzão. Faltou ângulo, faltou ângulo. Não, meu gamigo. Ih, entendi, Sereno. Eu ia chamar de Sérgio, cara. Pois é, fez cagadinhas. Não deu pra aproveitar. Ó, vai sobrar lá, vai sobrar. Opa, 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 opa. Vai. Boa. Eu queria ter batido direto pro gol, mas o ângulo aqui, o corte não é tão bem feito, né? Aqui já é mais bem feito. Aí já é um pouco mais... Grande abraço. Mais refinado. Ó, eu quero ganhar as 10, hein, mano. Vamos fazer cagadinhas. Essa aqui tinha a nona partida minha. Só ver que rank eu vou pegar. Mas eu não tô achando que vai ser um rank muito alto, não. Você não começa com cobranças e estresses. Isso aqui não é o 10 pro player. Calmou, calmou. Aí me fode. É, eu não tive que fazer também, né? Aí calmou demais. Essa foi foda, mãe. Muito forte. Ele acertou bem no alto ali. É, o cara mandou bem. Mas tá relax, dá pra ganhar. Ó, as bolas tão ficando no meio, velho. Toma o Dibri. Boa, calma. Vai que eu tô no gol. Ó, tira. Boa. Ah, achei que o cara não ia tomar. Pordão, pordão, isso. Dobrar. Errou, mas vai sobrar de novo. Errei também. Deixa eu pegar a busca. Eu tô sem, obrigado. Tranquilo, tô no gol. Agora é gol. Vamos pro contra-ataque. Agora é contra-ataque. Vai pra área. Tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. Ah, eu ia chegar na bola. Tocou na área. Hum, ele tocou pra baixo, velho. Eu jurava que a bola ia me desabra. Tá na área de novo. Calma aí, calma aí. Essa não foi tão área, na verdade. Boa, foi um bom toque. Foi um bom toque. É, de repente, se você tivesse como chegar na área, ia dar certo. Ah, merda. Tô no gol, tô no gol. O cara tocou pra trás. É. Boa. Calmou, calmou. O cara vai ter que porrar. Agora é nóis. Agora é nóis. Desgraçado. Só atira pro lado, só atira pro lado. Sim, sim, sim. Pior que ele tirou de mim, velho. Eu tava ali esperando o rebote. O toque dele foi perfeito, tá ligado? Aham. Boa, garoto. Ah, merda. Vai voltar, hein. Ah, tô ligado, tô ligado. Ah, boa, boa, boa. Nossa, eu fiquei te atrapalhando. Eu não saquei que era tu que tava chegando ali. De boa. Sai, 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 sai. Ah, me atrapalhei contigo, mas tá valendo. Nossa, quase que eu acerto ainda. Tá ali. Exato. Eu tava puto com ele já, bicho. Precisa explodir ele. Opa. Fez merdinha. Fez merdinha, meu amigo. Boa, garoto. Tava vindo de trás, torcendo pra chegar. Viu? Viu? Levou. Boa. Esses caras são mais tensinhos. Vai na bola que é a tua. Tá vendo? Já acabou com aquela minha vibe, good vibe, alegrão. Já vai ter que ligar o mod try hard. Olha. Boa, Katakam. Otherwise. Otherwise. O gol. Linda. Tá chegando no meio. O cara fez merdinha também. O cara fez merdinha também. Nossa. Não deu. Boa, 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 boa. Você conseguiu tocar pra área, GG? Não consegui. Tá valendo. Mas não tem problema, não. Ele não vai tocar. Mentira, tocou. Apertura. É nóis, Otherwise. É nóis, Otherwise. Linda, garoto. Quase que eu fui roubar, mas não deu tempo que você foi muito mais eficiente. 42 segundos, hein? Só segurar. Não, na vitória, está bem encaminhada. Tá valendo. Eu tenho um chute, uma assistência. Já estou satisfeito. Pra mim é muito mais do que o esperado. Vai na bola. Zero extravagância. Só quero ganhar. Eita, já está aqui no ataque. Sai, 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 sai. Ah, eu fico muito atrás. Eu tinha ido com os cabuxos. Eu não saquei que a gente estava no ataque. É, se eu cheguei antes, eles vieram os dois de uma vez e se fuderam. Minha. Tem ninguém, hein? Se cruzar, é nóis. Entendi. Cruzei o carro. Exatamente. Você foi cruzar. Você falou cruzar no gol, eu cruzei no gol. Acho que aí eles fizeram de propósito. O cara, eu acho que cruzou de propósito, aí o teammate percebeu, olha lá. É, pode crer. Achei que um deles tinha tentado vir defender, tá ligado? Em vez de você quitar, gente, você não quita da partida. Você faz um gol contra, entra na brincadeira. Faça um gol também. Grande abraço. Ó, achievement unlocked. Também aqui, ó, sequência de vitórias. The streak. É, cruzão. Bom, essa foi a nona. Mais uma. Mais uma, você tá ranqueado. Subiu de rank, cruzão. Subiu de rank. Agora você é um prospect elite. É isso que chama? É isso que chama. Você sabe os nomes, você sabe tudo. Ah, eu sei de cabeça. Ah, então vai tomando teu cu, trajadeiro. Ué, eu joguei esse jogo por um tempo. Os caras lá são o quê? Gold? Gold 1, é isso? Eles são Challenger 1. Challenger 1. Mas por que que amarelinho? Amarelo não é gold? É, mas daqui não tem gold, silver, nem nada. O prata é prospect, o Challenger é ouro. Ah, então eu tô prata? Boa. Você é prata. É, mas o prata é o mais baixo, não tem bronze, tá? Ah, não tem bronze? Pô, tomal pra caralho, hein? Você tá no nível mais alto dos prata. Eu tô quase no ouro. Tá quase no ouro, exato. É, eu me contento com quase. Só que por outro lado, esse também é o... Eita porra. Eu só levantei, só levantei. Valendo, tá valendo, tá valendo. Eu chegava. Já vi que esses caras são bons, esses caras são bons. Explodir esse aqui, não consegui explodir. Meu Deus, boa, boa, boa. Eu tô sem boost total, preciso pegar urgente. Bom, sempre aí que esses caras são bons. Você abandonou, você abandonou. Minha. Porra, não avisa em cima não, né? Eu não vi que você tava. Eu vi só de boa, bom cruzamento, bom cruzamento. Não perde. Tá lá. Nossa, catacombo, meu coração gelou. Achei que não ia entrar. Essa era difícil, porque ela tava caindo rápido, velho. Cheguei atrasado, ó. É. Não tem como a gente tinha ninguém deles ali. É tua, hein? 1x0. É minha. Nossa, tá por cima. Calma, não deu em nada. Errou, 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 errou. Errou e vai tomar. Errou e vai tomar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Frank de Lampard. Ah, boa, garoto. Pode vacilar, meu amigo. Cara, você tá jogando igual Street Fighter, só na punição, só no contra-ataque. Punição. É bom abrir dois a zero com esses caras, que eles parecem ser bons. Vai que é tua. Ok. Boa. É, os caras são chatinhos, eles têm tempo de bola pra caralho. É, exato. Olha, eu tô esperando na parede, tá vendo? A gente pegou. Aham. Não errei a cambalhota. A última partida... Ah! A última partida tá valendo, velho. Isso é o mais difícil, né? Ah, não. Errei a bola. Errei de novo. Roubei o boost. Nossa, foi quase. Foi linda a minha chegada, velho. É, eu tenho que errar pra acertar, né, velho? Tenho que errar pra acertar. E é minha, hein? Ah, errei. Nada tema, nada tema. Só certinho chegou. Nada tema. Tema muito. Tema muito. Não, meu Deus. Tema demais. Olha aí. É só 7 que chega pra corrigir também, né? Ou não. Ou não. Eu tô sem boost. Ou não. Ou não. Ou não. É, mano. Ou não. Eu também tava sem boost, velho. Se tivesse boost, eu chegar. Mas aí foi foda. Encambalhotando. Ó, 2x1. Perigoso. 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 Vai que é sua. Vou concentrar aqui, cuzão. Não fala comigo, não. Entretém a galera aí. Finge que o canal é teu. Ih, vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. É fran de búfalo, né, velho? Caralho, essa concentrada foi boa, hein? Porra, meu irmão. Olha aí. Eu já sabia que ia ser gol. Fui até pegar um boost ali. Falei, ah, gol. Nossa, cagada. Meu Deus. Mas foi difícil pro cara atirar. Olha o outro. É, esse fez merda. Mas o primeiro ali, a bola tava vindo igual você pegou aquela outra, tá ligado? É. Só que você tava de frente e ele não tava, né, velho? Tava embaixo. Ai, caralho. Nossa, esse golzinho cagado aliviou, velho. Eu tava com o cu na mão, na moralzinha. Chegando na área. Dá mais um toquinho. Agora volta muito. Voltando pra caralho, tô voltando pra caralho. Puts, deixei reto pra explodir o maluco ali. O maluco passou mais reto do que eu passei reto. Calma que é minha, calma que é minha. Boa. Um toquinho. Errei o toque, mas tá valendo. Não tava... Ai, eu errei o gol. Errei nada. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Tá bom, valeu, o gol foi bom, o gol varreu. Caralho. Belo, toque. Eu merecia muito fazer esse gol, viado. Ó, que bloco. Eu nem, eu nem, eu não achei nem que você fosse. Nossa, eu chutei você, mano. Eu chutei você. Não, você tinha que tentar fazer mesmo. Belo, belo, a interceptação. Essa aí foi uma interceptação. Ó, os caras já estão puto lá, ó, discutindo. Por isso que é bom pegar na Rankers Logite League Negro que não tá em parê. Porque aí um faz merda, eles emocionam aí, tá fato. Muitos já rapidamente extingue, né? É. Parê, aqui não. Ah, pera, o cara me fez merda. Ah, agora eu ia se estimular, agora tem que ir, tipo. Ai, ai. Eu fiz merda e eu acho que a minha merda atrapalhou o cara também. Ou ele fez de propósito também, não sei. Porque, ó, eu brequei e o cara foi, eu não sei. Ah, acho que ele fez de propósito, galera. Ele tava olhando muito a bola. Ai, man, iria até lá. Ah, eu fui. Achei que era minha. Ih, ih, cuzão. Aqui não. Boa, garoto. Senhora. Caramba, porra, na vida inteira e gol. Braço que tem logo aí na moralzinha aí, mano. Boa, vira. Eu passei de repente, né, velho. Bom, queria minhas 10 vitórias, tá aí, minhas 10 vitórias. Tudo começou com aquele gol da concentrada, né? Gol da concentrada, é. O gol da concentrada foi crucial pra essa vitória aqui. Vamos ver se vai ser mais um 7x1 diferente. Opa. O cara é gringo, ele tem 236 de ping. Acho que o nome dele é Nerds Virais, né? Olha, eu joguei o cara em cima da bola. Caralho, tem que fazer esse gol. Ah, cuzão. Nossa, agora ele salvou. Tinha sido lindo, tinha usado o cara pra fazer assistência pra mim mesmo. A área. Agora ele parou de querer fazer gol contra. A gente chegou no 7x1, né, vagabundo? 7x1 é emblemático, né? O meme é o meme, né? Não pode fazer outro gol se o 7x7 tem que terminar 7x1. Tá, então eu vou ficar parado aqui fazendo pepê com a bola aqui, ó. Pepê. Fazendo embaixadinha. Embaixadinha, exato. É, fazendo embaixadinha. Ou então fazer um gol voando. Deixa eu fazer um gol voando. Ah, acabou o boost. Entendi. Bem curioso pra ver meu score. Meu score não, meu rank. Vai cair bostão, vai cair abaixo do meu, mané. Ah, não. Aí é sacanagem. Tem que ser pelo menos um Challenger 2 ali, vai, jogo. Pelo menos um Challenger 2. 1. Tá valendo. Challenger 1. Ah, vai se foder. Division 3. Ah, é. Tem o bagulho de Division. Que Division que você tá no seu? Onde eu vejo? Aparece embaixo do título ali, ó. Mas eu não tô vendo o título. É que pra mim tem o The Promotion Challenger 1. O seu embaixo do score ali não tem o seu... Só tem a estrelinha. Do lado não tem o nome? Não, tá igual o teu. Não, não, não. Embaixo do placar mesmo ali. Embaixo do placar geral. Isso dá... Ah, Division 3. Tá belo. Ah, então. Ah, então. São 5 divisões por... Por ranking. Então, quando você chegar na Division 5. É porque você tá bem próximo de subir pra... Pro Challenger 1. Ah, entendi. Ó, os caras eram o Challenger 2. Eles eram o Challenger 2. Tomaram passeio.